Use magnésio quelato, ele vai nutrir o seu cérebro e vai nutrir o seu corpo, evitando a fadiga. Liga agora, 0800-591-1137. Liga agora, 0800-591-1137. Ganhe o cálcio e o massageador, as primeiras 10 pessoas que ligar, 0800-591-1137. Liga agora, 0800-591-1137. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o Departamento Comercial ligando para 11-42-10-3061. 11-42-10-3061. Musical FM. Mais unidade cristã. Bom dia! Comece suas manhãs cheio da presença de Deus. Conte com a Musical FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação. Musical FM. Mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM, na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. capitalização do InstitutoGênute. Com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo Eu sou o pastor César Cavalcante Mais uma vez pra glória de Deus está no ar Mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM Nós vamos juntos até o final dessa programação Que Deus nos ajude Temos um bom programa Que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas E que juntos exaltemos Glorifiquemos o nome daquele que vive e reina Pra todos sempre E você pode participar com a gente Pelo WhatsApp 984849988 O movimento neopentecostal É saudável ou prejudicial à igreja? Movimento neopentecostal E aí tem aí os jeitos do movimento neopentecostal O culto é um pouco diferente As ministrações, as palavras, as crenças e tal Tudo mais Isso é saudável ou é prejudicial à igreja? Você também pode vir aqui assistir ao vivo o programa Como fez a Joane e o filho Diogo Apareçam aqui por favor a Joane e o Diogo Vocês são da Zona Leste? Da Zona Oeste Ué, você não falou que sua filha é de Zona Leste? A minha filha é, mas eu não Ah é? Maravilha Aparece mais pra cá pra aparecer aqui na Câmara E você mora onde? Pirituba também E vocês deixaram a irmã lá na... Casou Casou Ela que lute Um abraço a Ana Cristina Que tá lá na Zona Leste Lá em Itaquera Abandonada pela mãe Abandonada pelo irmão Mas não abandonada por Deus Deus abençoe Obrigado pela visita, gente Deus abençoe E tá com a gente aqui também Um casal O pastor Robson e sua esposa Diana Maravilha Maravilha, Robson Deus abençoe, Diana Deus abençoe Bem-vindos Vocês são de onde? Diadema Caramba Diadema é ABCD ABCD já Deus abençoe Houve a gente faz tempo? Sim, sim E a aula é da escola dos ministérios Qual? Escola de ministérios, né? Isso Legal, maravilha Defesa da fé também Foi bem essa aula? Foi bem essa Recomendo Quem ainda não... Não entrou, já entra logo Obrigado, Diana Obrigado, pastor Robson Deus abençoe, viu? Fica na paz Bom, vamos lá Você também pode vir aqui ao vivo Assistir o programa Pelo WhatsApp 98484 9988 Você marca E hoje o tema é o movimento neopentecostal Saudável ou prejudicial à igreja E as boas-vindas aqui ao Gabriel Ô, Elaine Vem aqui apresentar o Gabriel pra igreja Meu Deus Logo hoje Logo hoje o que? Que eu tô muito acabada Meu Deus Tá aí nossa produtora Já descobriu quem ganhou a aposta Rafael, vem cá passar vergonha Vem cá passar vergonha Porque foi ao vivo aqui E a aposta E a aposta era de mil reais Você apostava na... É Laura? Não Laura Apostava na Laura E quem tá aí? Gabriel O Gabriel Rafael perdeu Mas parabéns Deus abençoe vocês Glória a Deus Bem-vindo aí ao Gabi Glória a Deus Então na técnica Você conheceu o Rafael aqui Eu quero apostar no anjo, né? O cara apostar na Laura É, mas é Laura O cara tá perdido Esse mundo tá perdido Na técnica do programa Tá aqui o Rafael e o Gabriel E você pode participar com a gente Pelo WhatsApp 984849988 Movimento não é O pentecostal saudável Ou prejudicial Hoje temos aqui o Bispo Betão Bispo Betão Bem-vindo mais uma vez Aqui ao nosso programa Uma grande bênção de poder Estar aqui Discutindo, debatendo Um debate assim Saudável Porque o tema já é De saudável ou não, né? E a Bíblia manda você ser o sal Então se você é o sal Então tem que ser saudável Já tá respondido aí De per si A palavra do senhor Então é uma grande bênção de poder aqui Não defender rótulos Mas defender essências Estamos aqui com alegria E com a gente também Tá aqui a missionária Ruth Benigno Que participou pela primeira vez Dias atrás Sobre o Ministério Pastoral Feminino E tá voltando hoje Pra tratar esse assunto O movimento não é o pentecostal É saudável ou prejudicial à igreja? Missionária, bem-vinda mais uma vez ao programa Obrigada, pastor César É uma honra estar aqui Conhecendo o Bispo Betão E todos os ouvintes que estão Aqui nos acompanhando Nessa manhã Maravilha Você pode mandar o seu áudio Pelo 984-849-988 Bom, tem aí a regra do First Ladies Então primeiro For sure Então missionária Na sua opinião O movimento não é o pentecostal É saudável ou prejudicial à igreja? Ajuda ou atrapalha? Por quê? Então pastor Minha mãe me ensinou A nunca fazer uma crítica a alguém Sem antes não trazer A essência do que ela tem de bom Então eu pontuo de bom Nesse movimento Duas coisas O assistencialismo E a receptividade Fim Então por isso Eu hoje estou aqui Pra dizer que o movimento Neopentecostal Tem sido muito prejudicial A igreja genuína A igreja que verdadeiramente Está caminhando para o céu E o pior de tudo É que a maioria do povo Que está nesse meio Inserido nesse meio Neopentecostal Quando eles vão postar Algumas coisas que eles fazem Eles dizem Sou pentecostal até o tutano Então assim Por isso E com várias referências Também que a gente trouxe hoje São fruto também De um estudo que eu fiz Acerca desse movimento Até porque eu já Estive presente nele Durante um tempo Não congregando Mas assim Levando uma palavra Ministrando Enfim Por isso Pelo que eu vi Pelo que eu consegui levantar Hoje eu digo Que ele é prejudicial A igreja Maravilha Bispo Bertão Qual a sua opinião Sobre o tema Valeu Thaís Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadé Filadicea Qual que é prejudicial Qual que é saudável Em todas elas existiam Situações saudáveis E situações prejudiciais Então colocar um rótulo Questão de Filadélfia Que diz que um pouco menos Mesmo assim Havia uma situação negativa Então Estabelecer um rótulo Uma igreja Em relação a outra Um movimento em relação a outro Isso realmente Deixa pro UFC Eu acho que nós estamos aqui Pra olhar as perspectivas Eu andei 22 anos Dentro de um movimento Neopentecostal Não estou mais Nesse movimento Mas entendo aquilo Que é positivo Aquilo que agrega Entendo aquilo que não agrega Isso em qualquer lugar Então você vai dizer O Neopentecostal Versus o que? Se é verso saudável Então nós vamos enxergar O que é saudável Em Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Que parece que é o cúmulo Cheguei lá É melhor Amor fraternal Os irmãos A porta aberta A chave de Davi E no final Terminou com Laodicea Vomitar cheio da minha boca Então nós não estamos Criando um movimento Ascendente de perfeição Mas a realidade do corpo de Cristo Que denuncia Que agrega Que estabelece E que declara aquilo Que é positivo e negativo Então nós estamos aqui Para defender a novidade Do que cada movimento Vem trazer A saúde do corpo de Cristo É Missionária O que você acha Que é prejudicial Então pontualmente? Então é A parte saudável Eu ainda não encontrei Mas o que eu encontro Nesse meio Pessoas desigrejadas Desviadas E novos crentes Que quando vêm Para essas igrejas Por causa do movimento Ali que acontece Quando eles são convertidos Verdadeiramente Eles vão buscar Uma igreja saudável Para congregar O que eu pontuo aqui hoje? Falsas profecias Escândalos demais Não tem foco Na pregação bíblica Da exposição bíblica Não tem A ética deles É escandalosa O foco é totalmente Voltado para a maldição hereditária A teologia da prosperidade É pregada E defendida Nessas igrejas Como se alguém Que fosse pobre Não tivesse a benção de Deus Deus não tivesse com ele A hermenêutica É totalmente alegórica O vocabulário Que esse povo usa É um vocabulário chulo A negação do que é mal Como se fosse Seixo Noie É só o que a gente vê E tantas outras coisas Por exemplo Quem sai dessas igrejas Tá achado de rebelde A Andressa Turá Que eu vi a sinceridade Naquela mulher Quando ela Ela congregava ali Na Iurde Enfim Eu não estou aqui Para entrar em detalhes Sobre ninguém em específico Mas eu vi a sinceridade nela Até o ponto em que Ela foi ferida Porque ela não tinha Mais o que dar Tudo que ela podia dar Tudo que ela podia doar E agregar Ela fez E acabou saindo dali Tá achado o que? Como rebelde Até hoje A gente vê tantas coisas Por fim Tem os atos proféticos Que são super bizarros Que acontecem nesse meio E eu queria deixar Um pedido aqui gente Se vocês participam desse meio Se vocês gostam De vestir aquelas roupas Assim De religiões afro Se vocês gostam De fazer aqueles movimentos Pelo amor de Deus Não fique por aí Dizendo que é pentecostal Não se declare logo Né Porque isso aí Fica feio para nós Que somos pentecostais Por quê? Porque o pentecostal De verdade ele tem Ele gosta de ensino Ele gosta de teologia Eu queria pedir para o pastor Me pontuar Me mostrar Um único teólogo Que tem no meio Não é o pentecostal Que seja um cara Que escreve livros Que faz Enfim Eu mesmo Eu sou Me conheci hoje Eu sou uma pessoa Que dei 22 anos Nesse meio Escrevi vários e vários livros Várias situações Tivemos Escola de Profetas No ar Um dos programas mais Assistidos na televisão Pela Rede Gospel Conhece Escola de Profetas? Você conheceu esse programa? Não Claro Ela não conheceu Ainda não Fala um pouco do programa Escola de Profetas O que ele ajudou Quantas milhares de pessoas Eu mesmo fiz mais de 300 edições Desse programa Desde 2003 2002 Desde 2002 Até 2019 Então eu vejo assim Que o Nel Vamos falar do Nel De onde eu vim Ele trouxe realmente A quebra da tradição De uma tradição Onde o Senhor Onde o Senhor Mesmo Jesus Fala assim Olha Vocês não tem o poder Por causa da tradição Então Quantas pessoas Estavam cultuando Tradições Quando veio o Neopentecostal Sem o rótulo Ele não falou assim Está nascendo hoje Está nascendo hoje o Neopentecostal Nós temos que entender O que Deus quer trazer como novo E parar de rotular as situações Ele veio trazer novidade Veio trazer uma música libertária Ele veio trazer inclusão De muitas pessoas Ele veio trazer acesso A muitas pessoas A Jesus Então Nós não podemos colocar aqui Nenhum rótulo Esse é o maior Esse é o pior Porque obviamente que A palavra Sempre vai ser aquilo Que vai designar O que nós temos que fazer Agora Não sei em quantas pedras A nossa missionária veio Eu não vim com pedra nenhuma Eu vim com a bandeira Da realidade Para dizer Olha só O que o novo está para trazer Em relação ao que é o antigo E olha só Que depois de uma geração Esse novo vai se tornando antigo E quantas práticas negativas Querem se agregar a ele E elas tem que ser realmente o que? Repelidas Como o próprio Deus Vai repelir ao final Em Laodiceia Aqueles que são mornos Que não são quentes Não são frios Ou a missionária vai dizer Em outros meios Todo mundo é quente Ninguém é frio Ou todo mundo é definido Não tem morno Tem morno no meio Que você defende Então eles vão ser vomitados No meio que nós estamos Também tem mornos E de igual maneira Mas nós não estamos aqui Para rotular Apenas para dizer Qual é a contribuição saudável Há uma contribuição saudável No próprio Ministério Feminino Que teve realmente Voz Independente do rótulo Lá é pastora Não é pastora Então eu sou missionária Então eu não sou pastora Porque eu sou missionária Porque eu quero agradecer Eu quero dizer Que esse é aquele Então aí também começa Vai sair do assunto É, vai sair do assunto Então o que é importante Vamos valorizar Aquilo que o novo traz Ok E vamos colocar nesse novo A perspectiva Daquilo que ele não deve Se desviar Missionária Ruth Benigna Não, eu não trouxe pedras Eu trouxe fatos E contrafatos No argumentos Essa questão da inclusão Que você está falando aí Por exemplo Que tipo de inclusão seria essa? Vem todo mundo Vem como está E permanece como quer Porque eu não vejo Transformação de vidas Nesse meio Vamos lá então Para pontuar Primeiro As igrejas pentecostais Elas surgiram no Brasil Em 1910 Com a Igreja Cristã do Brasil Depois em 1911 A Assembleia de Deus Aí foi indo A Igreja Assembleia de Deus Ela sempre teve foco Na questão dos usos de costumes E tantas outras coisas Mas aí veio depois Igrejas como A Igreja Quadrangular Que era uma igreja Que já focava Tanto na questão de curas De milagres Depois veio A Igreja do Deus é amor Que já focava Na questão da expulsão De demônios Aí vem Robert Marcalis Eu estou passando por cima Sextólogos de internet Depois vão lá Colocar tudo em detalhes Mas assim Nós não temos tempo Muito para aprofundar Essa questão Só que assim Aí vem o cara E o que ele veio fazer No Brasil Ele veio atender Uma agenda A convite da Assembleia de Deus Quando ele viu O alvoroço Quando ele viu O tamanho A proporção da coisa Que ele fez Voltou onde ele morava Pegou a família Depois de um ano Estava aqui Para abrir um ministério Que ministério é esse? Que não fosse tão frio Quanto a presbiteriana E não fosse Tão cheio de usos E de regras Como a Assembleia de Deus O que ele fez? Se infiltrou No meio da presbiteriana E no meio da Assembleia de Deus Para pegar os pobres Da Assembleia de Deus Que tinha um grande número E para pegar o povo Que tinha condição financeira Lá da Da igreja Presbiteriana E trazer Para abrir uma nova igreja Para trazer uma nova essência O que ele fez? Fruto de divisão Eu não vejo Deus Operando na divisão E de lá para cá O que a gente vê É só ladeira abaixo Um divide Brigou com o outro Aqui Vai ali e abre outro ministério Nesse ministério Já tem uma novidade Nesse aqui já tem uma novidade Tudo o foco é o dinheiro Tudo o foco é Tipo assim A pessoa pode vir do jeito que está E ficar do jeito que quer E por isso A gente vê hoje As igrejas inclusivas Que a pessoa pode vir E permanecer daquela forma Porque o Senhor é amor Aí já cai para a hipergraça Que pode tudo Todas as coisas é possível É lícita Pode continuar fazendo Que Deus é amor E vai te abençoar Não é assim O evangelho de verdade Ele transforma vida Caráter Ele transforma essência E a pessoa quando vem para Cristo De verdade Ele vem E é transformada Vamos lá Primeiro Vamos tentar pontuar aqui Ela veio com pedra Ela veio com pedra Ela veio com pedra Não Colocou uma história Completamente anacrônica O tema Não é sobre O caráter Ou a conversão Das pessoas A questão é O movimento Ele é saudável Ou prejudicial Então O que é o movimento É verdade O Robert McAllister É o que trouxe Conhecido como pai Do neopentecostalismo Ou terceira onda Do pentecostalismo No Brasil E eu estou falando Da década de 50 E tal Nós estamos numa rádio aqui Porque ele foi percursor Dos meios de comunicação É Década de 60 Por exemplo É isso aí Os meios de comunicação Começaram com ele Mas o que O que O movimento Neopentecostal Hoje As igrejas De Que fazem parte Desse movimento Neopentecostal Elas são Prejudiciais Só atrapalham Ou Ajudam Então Vamos lá Betão Elas ajudam Porque o novo de Deus O chamado de Deus Não foi um chamado Para destruir Nem vou julgar agora O Macarist Que veio pegar aqui Fazer divisão Não Ele veio trazer A igreja Nova Vida Ele veio ocupar Os meios de comunicação Então Você querer julgar A motivação De uma pessoa Que tem o fruto Colocado Que tem Portas abertas Que está ajudando O evangelho Então Eu acho que Talvez A juventude Da nossa debatedora Que está buscando Uma história Você conhece o Robert Macarist Não Eu o conheci Então Eu acho que Citar esses nomes E colocar dessa maneira Não é conveniente Nem no debate Nós estamos aqui Debatendo a ideia Não as pessoas Não Mas eu não estou Revidando pessoas Eu estou aqui Apontando o que elas fizeram E vamos então Começar então Por que ele é prejudicial Primeiro Eu pontuo As falsas profecias Que existem nesse meio Quantos falsos profetas Tem se levantado Quer dizer que no outro meio Na nossa Bíblia de Deus Não há falsos profetas Mas com a força No tradicional Não há falsos profetas O marco O marco do neopentecostalismo É um dos grandes Nós temos que esvaziar Esses rótulos E estabelecer O que nós temos aqui Vamos falar do que é saudável E do que não é saudável Então você fala E não colocar Essas situações Ficar só Criando espuma Você vai criar muito espuma E não vai lavar nada Né Esse sabão da crítica Ele cria espuma Mas não lava Mas eu estou aqui para isso Para entender de você E o povo também quer entender Porque ontem quando eu compartilhei Que iria estar aqui O povo quer entender O povo quer saber Por que nesse meio Tem tanto falso profeta E por que nesse meio Tem tanta gente Que o foco deles É só a questão financeira Eu acho que nesse meio Não tem mais falso profeta Menos falso profeta Do que em outros meios Oi como tem Pelo amor de Deus Cadê a profeta Que vai para Israel E pede para o povo Fazer o pix para ela É uma questão de estatística Se você fizer A questão de som matemático Formado pela USP Então você tem que saber O que é Eventos favoráveis E eventos possíveis Como existem Um número maior De denominações Neopentecostais Então por essa Condição de maioridade Do espaço amostral Você pode pegar Nesse espaço E dizer Tem mais eventos Desse tipo Agora se eu pegar Como um todo Isso não vai acontecer Então não é a característica Do ser neopentecostal E dizer Eu estou levantando Uma bandeira De que o falso profeta Está aqui Pode ser muitas vezes Que esses grupos Não se relacionem Com transparência Com outros O que poderiam desenvolver E o que seria Saudável desenvolver Assim como As situações Acontecem Do chamado De uma pessoa Dizer Eu tenho esse chamado Eu vou adiante com ele E eu vou realmente Levar o meu chamado E a minha contribuição Para o corpo de Cristo Porque o corpo de Cristo Não é o tradição Versus a novidade Jesus disse Que a tradição Iria inviabilizar O poder dele Ele disse Pela sua tradição Inviabilizam o poder Então vamos declarar As pessoas que vêm Com o chamado Autêntico e genuíno E vão fazer Esse autêntico e genuíno Ser contributivo Para o todo Que é o corpo de Cristo Porque o todo de Cristo É a unidade Não é a divisão Missionário vai Então Você está conversando E você não está finalizando nada Mas vamos lá Deuteronômio capítulo 3 Vamos falar sobre a questão Um pouquinho dos falsos profetas A partir do versículo 1 Ali vai dizer que a profecia Tem que ser ortodoxa De acordo com a Bíblia Deus não veio Para fazer ninguém Jesus não morreu Por mim Por você Por todo mundo Para que a gente fosse rico Jesus morreu por nós Só para termos Salvação No nome escrito No livro da vida Direito de morar no céu Então assim Esse povo não prega arrependimento E os falsos profetas Fazem o que? Eu já estive Por exemplo Fazendo participação em igrejas Cantando Ministrando Quando eu termino de ministrar Só porque eu não chamei o povo para frente Fiz toda uma movimentação O que é que acontece? Não, agora vamos aqui Porque agora Aí chega o pastor da igreja Neo E ele é declarado Neo Ele vem e chama todo mundo Porque agora o santo chegou E ele desce de cima do público Desdenhando Ah Deus Eu nem queria que o senhor falasse Isso é um deboche Isso é uma palhaçada E eu oro para que Deus Tire esse povo de cima do altar Não tem Se você olhar bispo Não tem o que agregar Esse movimento Eu estou falando Não estou falando dos pentecostais Ou daqueles que estão ali ainda Em cima do muro Sem saber se definir Eu estou falando dos que são declarados Neopentecostais É um povo que só quer Trazer para eles E quer pregar um falso evangelho Que não converte ninguém Não muda a vida de ninguém E o povo fica na mesmice E a maioria quando se decepciona Faz o que? Mete o pé E diz assim A toda igreja é igual Fica rotulando Eu quero pedir para você que está em casa Vá visitar uma igreja saudável Em nome de Jesus Porque se não Se for ficar nesse negócio Nesse lenga-lenga A gente precisa trazer fatos Eu trouxe um deles Que é as falsas profecias Que acontecem nesse meio Jesus Qual o interesse que Deus tem Em revelar a placa do carro de alguém O CPF de alguém O nome completo O nome de não sei quem Porque eu sei Na cidade que eu moro Que tem um pastor Neo Que ele tem um aplicativo Baixado no celular Para quê? Para pegar a placa do carro Do povo que vai na igreja Para sair profetizando Cadê o fulano de tal Está aqui hoje Gente Mas veja bem Espírito de engano Essas coisas que está falando O que está na Bíblia Contrário à prática do Senhor Não é exclusivo da igreja A, B ou C Eu vim dizer aqui Que a contribuição Seja do Neo Seja do outro Do que vier A contribuição positiva e verdadeira Tem que ser utilizada Para o corpo de Cristo Porque um corpo dividido Nunca vai ser saudável para ninguém Jesus vai chegar ao final E vai dizer Não vos conheço Porque o que eu acredito Na unidade do corpo de Cristo Na unidade da igreja Na base da unidade Da mesa do Senhor Na ceia do Senhor Na glorificação do corpo de Cristo Agora vou pegar várias práticas Vou dizer Isso tudo aqui é ruim Porque está nesse meio Não Isso não é verdade Você vai pegar As práticas que existem E denunciá-las uma por uma Então vamos lá Pedro não denunciou Justamente A retenção de Ananise Safira Em plenos atos 5 Novo Testamento Ele denunciou e disse Olha Você reteve E acabou morrendo Nunca mais isso aconteceu Por quê? A autoridade de Pedro Está sem ser replicada Eu não vou julgar isso Agora o que o Senhor Colocou na palavra Nós vamos seguir O que não está na palavra E alguém está seguindo Não cabe você dizer Você não é saudável E você está nisso Cabe você encontrar o caminho E produzir o fruto verdadeiro Porque em todo grupo E agrupamento Que você se dirigir Você vai ter o bom Vai ter o ruim A Bíblia fará Que o homem bom Ele pega do seu tesouro Coisas boas e más Ele vai separando e discernindo Então não adianta você dizer assim Sai disso e vai praquilo Porque Babilônia São todos que estão em divisão Uma coisa eu digo Agora aqueles que estão querendo Buscar aquilo que é unidade Aquilo que é santidade Esses vão buscar Em qualquer lugar que esteja Então não vale a pena Essa metralhadora Contra um grupo Não é esse grupo Não é essa situação É levantar as pessoas Nós estamos aqui pra denunciar As situações negativas E saber o que é saudável Sim Vamos trazer aquilo que é saudável Traga pra mim Uma coisa saudável Nesse meio Que até agora você não me disse A minha própria conversão É saudável A restauração de milhares De pessoas saudáveis Pessoas que saíram Das drogas é saudável Ocupação da mídia é saudável Pessoas que estão no ministério É saudável A expansão é saudável A palavra de Deus é saudável A pregação do evangelho é saudável Não, mas eu não estou falando disso Eu estou falando do que acontece lá Porque lá não tem pregação genuína A pregação lá Eu Mas você está sendo juízo Não, eu não estou sendo juízo Eu estou trazendo fatos Eu assisti vários programas Antes de vir pra cá Desses pastores neopentecostais Todos eles acham um jeito De achar na Bíblia Um texto que está falando Sobre dinheiro Sendo que o texto em si Nunca está se referindo A nada disso Uma outra coisa Se isso não é com você Você não pega e não entrega O marco dos profetas Não, mas eu estou trazendo Esclarecimento ao povo A gente está aqui Num debate pra isso Eu penso que o debate Serve pra trazer esclarecimento A quem está em casa Então assim, escute A minha igreja não tem isso Na minha igreja tem exposição bíblica Na minha igreja tem teologia Na minha igreja tem ensino Glória a Deus por isso E que o povo Abra os seus olhos e sai Porque assim, ó Na minha também Não tem que ter uma situação Olha, eu prego o evangelho Eu conheço a Bíblia inteira Eu prego o evangelho todos os dias Tenho os canais todos os dias E não tenho a situação de dizer Pode seguir a rede social BP Betão Igreja em Vinhedo E não estamos num rótulo Dizendo Sou isso ou sou aquilo Nós somos a igreja de Cristo A igreja de Cristo Vamos lá Vamos buscar divisão Vamos buscar aquilo que é positivo Eu entendi o que a missionária está falando Vamos buscar aquilo que é positivo Calma aí Eu entendi o que a missionária está falando No movimento neopentecostal Aconteceram, por exemplo As novidades As novas heresias Que existem hoje Então, por exemplo Dente de ouro Começou nesse meio A questão de A unção Dos animais Lá, lembra Betão? De a pessoa ficar Rugindo de quatro Andando lá Esse Toronto Blessings Eu tive em Toronto De Toronto Lá e tal Tudo mais Esse é o Gargalhada Sagrada Não sei o que e tal O negócio do paletó O que tangenciou A Assembleia de Deus também A senhora vai lembrar Não sei quanto tempo A senhora tem de fé A vida do mundo Então a senhora lembra Que tinha pastor Na Assembleia de Deus também Jogando paletó Sim Então Eu acho que A questão não é O nome da denominação Mas o comportamento Extra ou antibíblico Porque tem coisa Extra bíblica Também na Assembleia de Deus Porque essa prática Não é exclusiva De um leopentecostal Então, por exemplo Vamos discernir as coisas Vamos discernir o que é bom Eu estou aqui para dizer O que é bom Eu disse o que é bom Ela disse que não tem nada bom Então não adianta A gente ficar discutindo Sobre rótulo Vamos colocar a essência E o chamado O chamado do Macalister O chamado de cada um Desses pastores Não vou começar a colocar nomes Que eles não deveriam Devem citar nomes Mas todos os chamados dele Na sua autenticidade E genuidade Você é de guerra genuína Então vamos dizer Na guerra genuína Como denominação Existe aquilo que não é genuíno Vai existir o que não é genuíno Vai entrar Com certeza Não existe igreja perfeita Não vai proteger O nome genuíno É da igreja genuína O nome genuíno Vai proteger as más práticas Não Estamos aqui o que? Para denunciar as más práticas E eu aqui para denunciar Há más práticas Na igreja A, B, C ou D E estou aqui para defender Aquilo que é saudável E para dizer Olha Cuidado com mais divisões Cuidado com falsos profetas Cuidado com situações Que são de exagero Mas não vamos massacrar As pessoas com rótulos Mas levantá-las como essência Porque de repente Veio dos Estados Unidos Um vale tudo Ou porque veio dos Estados Unidos Vale Não, vale o que está na palavra Aqui sempre foi assim Veio dos Estados Unidos É meio santo O Brasil importa tudo Que vem dos Estados Unidos Infelizmente Mas então vamos lá Sobre o que o pastor falou Depende também da Assembleia Porque tem um monte de igreja Que está abrindo Assembleia de Deus Aí o Ministério Falando de tal Porque as igrejas Assembleia de Deus Se eu conheço de norte a sul do país Eu não lembro de pessoas De pastores locais Fazendo esse tipo de coisa Pode vir um profeta Lá de fora Um pregador lá de fora Porque as igrejas Também tem muito disso Vem um fulano de fora Mas você é dos Gideões Você não congrega Na Assembleia de Deus Eu cheguei lá recentemente Mas você é de lá O pessoal fica soprando O microfone Fazendo barulho de helicóptero Mas quando tem Mas quando tem um congresso O congresso pode Não, que vem o povo de fora Porque o povo de lá Não faz isso Então vamos por parte Meu Deus Você era dos Gideões Lá do sul A questão Graças a Deus A questão não é Eu acho que é impossível Vem falar de dinheiro Calma Betão É impossível você chegar Numa igreja E falar assim Aqui tem 300 irmãos Que congregam Então essa igreja aqui É certa Essa aqui está 100% Não existe isso Está sete igrejas Mas isso faz parte Dos usos e costumes Que cada igreja Ela adota É usos e costumes Mas é proibido Mas é dentro do Ministério Para levantar obreiros Mas é doutrina de homens É doutrina de homens Sim Mas falsa profecia Não é doutrina de homens Então vamos lá Vamos por parte Claro que falsa profecia É um pecado gravíssimo Sim Eu entendo que você tem razão Quando você diz Que tem isso mais No movimento neopentecostal Do que no movimento Pentecostal Eu concordo Que é o que a gente está trabalhando hoje É o movimento neopentecostal Exatamente Agora Não é só porque Uma igreja É Jovem Que ela é neopentecostal Precisa ficar claro também Aqui Com certeza Para as pessoas Que não é a data de fundação da igreja Com certeza Que define Em que quadrado Ela se encontra Até porque tem igrejas saudáveis Eu hoje vejo Que a igreja do 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 Paulo Júnior É uma igreja saudável É uma igreja que é ensinada o bíblia Eu estou falando desses movimentos Eu não estou me referindo a todos Englobando todos Eu estou falando do movimento em si Pastor Então assim Uma coisa Falsas profecias Segunda Escândalo Divisão É só o que acontece Desde 1975 Quando Edir Macedo saiu Da igreja de Nova Vida Até 2022 agora Que é o último caso mais recente Do bispo Luciano Neves Que rompeu com o Valdemiro Santiago Passando aqui pelo Pelo Valdemiro Santiago Como se aquilo ali Ungida no porto de Jacó Isso é uma palhaçada Essa questão de divisões Ela começou com mais frequência Porque eu sei que teve igrejas Que eram reformadas Que eram tradicionais Que acabaram se pentecostalizando Mas eu estou falando Da divisão em si Das divisões que começaram a acontecer Hoje qualquer pessoa Que discute com o pastor Porque o pensamento dele Não é igual Que é fazer o que? Abrir uma igreja lá na esquina E fazer o que? Ficar forçando o povo A trazer dinheiro Eu não estou falando aqui De dízimo Não estou falando de oferta Que isso é coisa voluntária Eu estou falando de Pidança de dinheiro Inclusive esse bispo aqui Luciano Neves Ele fez agora um projeto novo 500 mil pulseiras A 100 reais cada uma Eu preciso falar Não, mas Você tem que entender Você vai colocar os nomes Querido Deus É o seguinte A divisão Seja uma ou seja mil Ela é divisão Então Então não vamos Vamos peitar A divisão pior Que a do Nel Ou a divisão do Nel Do Nel Do Nel Com a divisão que existe No seio tradicional Nós temos que denunciar As divisões Então eu estou aqui Para dizer Vamos olhar aquilo Que é positivo Que existe positivo E vamos pegar o negativo Que é a divisão Deus olha para a cidade de São Paulo Ele vê uma igreja só Ele olha para a cidade Como está na Bíblia Igreja em Corinto Igreja em Corinto Igreja em Gato Igreja em Éfeso Deus olha para uma localidade E fala Aqui estão os meus filhos Aqui está a minha igreja E agora As pessoas que são os guardiões Está lá os gedeões Vamos lá Os gedeões Vão guardiar Vão ser os guardiões Dessa ou desse valor Deus colocou esse objetivo Vamos guardar esse objetivo Agora você vai encontrar No meio dos gedeões Escândalos Iguais em outros lugares Vai encontrar Nas situações Em todo lugar Porque não existe Uma defesa Dizendo Isso aqui não entra Isso aqui vai entrar E você vai aprender A resistir E a palavra Vai ser colocada Para que a pessoa Aprenda a resistir Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Mas como é que eles vão Se eles nem são ensinados Na palavra Eles só são ensinados Naquilo que o pastor Quer ensinar E na maioria dos casos É pedir dinheiro E uma outra coisa Pastor só rapidinho Para pontuar A questão dos gedeões Teve escândalos Teve divisão Teve muita coisa errada Mas depois que o pastor Assumiu a presidência Dos gedeões A situação mudou Se você for lá hoje Lá de domingo A domingo Tem culto de ensino Tem culto com as mulheres Culto com os jovens Mas o congresso Dos gedeões É um caso específico Que eles convidam Pastores específicos Para que? Para o povo ir E abençoar a obra Isso que aconteceu Nos gedeões Que você falou Que mudou Pode acontecer em outra igreja Ou só pode acontecer lá Mas o senhor está falando De que? Da divisão Ou da questão do dinheiro? Não, tipo assim De ter tido escândalo E mudar para melhor Porque assim É possível acontecer? Mas escute pastor Se uma igreja é séria Ela é filiada A uma convenção Ou ela está sujeita A uma autoridade maior Acontece uma situação Dessa que eles vão fazer Tira o pastor E coloca uma outra pessoa Mas se é uma igreja Que é fruto de divisão E que o pastor É o presidente Ele pode adulterar Ele pode fazer o que ele quiser Ele vai continuar lá Quem é que vai tirar ele de lá? Bom A gente vai para o intervalo E voltamos já Vai Paz e amor Paz e amor Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com Barra musical FM Cento e cinco sete Inscreva-se E acione o sininho Para não perder nenhum conteúdo Do nosso canal Musical FM Mais unidade cristã Você pode ouvir A musical FM Onde e quando quiser Entre agora Na loja de aplicativos Do seu celular E baixe o nosso Tem sempre novidades E o melhor conteúdo Da sua musical FM Para você ouvir Em qualquer lugar Do Brasil E do mundo A qualquer hora Disponível para Android E iOS Musical FM Cento e cinco Ponto sete Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates Aqui Na musical FM Ouça também Pelo nosso site www.fmmusical.com.br E a rádio musical FM Está divulgando Que no próximo sábado Dia nove Agora de dezembro Vai acontecer O festival É com F Fica um acento Não é mesmo É a ideia do Fé O festival No memorial Da América Latina Um dia de celebração Da fé Na família Um dia De celebração Da fé Na família Que tem sido atacada Duramente Nos últimos anos A entrada A entrada é gratuita Olha que moleza A entrada é gratuita E aqui no memorial Da América Latina Ao lado do metrô Barra Funda Ao lado do metrô Barra Funda Presenças confirmadas Preto no branco Tales Roberto Cassiane Adoração em vida Rosa de Saron E muito mais Além dos shows Vai ter ali Artes visuais Teatro Música Oficina Atividades físicas Um dia que vai ficar Marcado Para sempre Então vem aí o festival No memorial Da América Latina É dia nove Agora do doze Então não perca Essa chance De participar Pesquisa aí Na internet Festival Como você faz É gratuito Já estou adiantando aqui Não tem que pagar nada E toda essa galera aqui Preto no branco Tales Roberto Cassiane Adoração em vida Rosa de Saron E muito mais E você não pode ficar de fora Dessa oportunidade Agora falando para você Que deseja Participar Da próxima Da próxima Não Dessa turma Da Da especialização Em defesa da fé A FTB tem um curso De defesa da fé E esse curso Acontece ao vivo Todas as segundas-feiras À noite O curso é ao vivo O professor É o pastor Paulo Sérgio Batista E você não pode ficar De fora Dessa A primeira aula já foi Ao vivo E essa você perdeu Bom Perdeu? Não Você pode Assistir Essa aula Através Da Plataforma Da Faculdade Bethesda Você entra lá Com seu login e senha E você Assiste Essa aula E você pode Também participar Ao vivo A partir da próxima Segunda Então faz o seguinte Se matricula hoje O material O material didático Está incluso Nesse projeto Você não tem que Comprar nada Depois Você paga É só os 180 reais Da mensalidade O WhatsApp é 930 301234 É material É aula ao vivo É tutoria É orientador Junto com o pastor Paulo Sérgio Batista É o orientador Dessa turma É a formação E depois a formação A sua titulação Como apologista Formado pela Faculdade Bethesda Formado ou formada Pela FTB E como o Brasil Está carente de apologistas Então vem você também Para esse exército Vem fazer parte Desse exército O WhatsApp é 930 301234 30301234 930 301234 Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados Quer ter acesso Ao melhor conteúdo? Acesse Youtube.com Barra Musical FM 157 Inscreva-se E acione o sininho Para não perder Nenhum conteúdo Do nosso canal Musical FM Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates Aqui Na Musical FM Ouça também Pelo nosso site www.fmmusical.com.br Estamos de volta Com o programa De debates Aqui da Rádio Musical FM Hoje com a missionária Ruth Benigno E o Bispo Betão E o tema O movimento Neopentecostal É saudável Ou é prejudicial? Betão Eu dei uma apertada Aqui na missionária No começo Vou apertar o C agora Seguinte De fato De fato Meu irmão Algumas heresias Como essa De que Eu vou chamar aqui De heresia Mas eu não sei Qual a sua opinião Para mim é Essa questão De que todo mundo Tem que ter Tem que ficar rico Todo mundo Tem que A morte de Jesus Tem a ver com Prosperidade financeira E tal Esse para mim É um problema Também Essa questão Dos Dos líderes Então Uma igreja neopentecostal O líder é tipo O dono da igreja Não tem uma convenção Não tem uma Um colegiado Não tem alguém Acima Não tem alguém Que discipula Não tem ninguém O que você acha Saudável Essas coisas? A cura Para todas Essas situações É a unidade Do corpo de Cristo Por isso que eu Vim aqui declarar Se você vai pegar Um grupo E dizer assim Vocês não tem nada De bom São raça de víboras E vão jogar tudo fora A missionária falou Que ela é João Batista Ela quer ser João Batista Nesses dias João Batista perdeu a cabeça E depois duvidou de Jesus Então Essa situação Tem que ser observada Com maturidade Eu concordo com você Que a falta Dessas pessoas Não terem a quem Se reportar É a falta Da unidade Do corpo de Cristo Deveriam ter O que se reportar Deveriam buscar Ajuda no tempo Da dificuldade Deveriam realmente Estar juntos E não colocar rótulo Em todo mundo Quem não quer Ser mais próspero Os coaches Entraram nesse meio E estão dando A receita deles Sem o evangelho E estão fazendo Adeptos Agora O que nós precisamos Levar A verdadeira A palavra do senhor A palavra do senhor Não diz que você Vai ficar rico E milionário Não diz isso Ela vai querer Colocar no seu Espírito Prosperidade E infelizmente Em nome De uma ganância Que há no coração Das pessoas Entrou um vale tudo O vale tudo Está nos Gideões O vale tudo Está no Pentecostal O vale tudo Está na igreja A, B ou C Está em todos O vale tudo Ele não se Ele não busca Esse eu não entro Ele entra em todos Agora Quem vai resistir Então Filadélfia Tinha essa marca Da resistência Tinha pouca fé Havia uma porta aberta Havia a chave de Davi Então vamos olhar Éfes, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sartre, Filadélfia, Odisseia Vamos entender Que há vencedores Em todas essas igrejas E vamos buscar Um padrão De ser um vencedor Vamos ser um vencedor Em Sião hoje Vamos ter um vencedor Na igreja do senhor Vamos ser um vencedor Pela unidade Do corpo de Cristo Agora Colocar o rótulo Em alguém dizer Você é 100% errado E você não serve É se colocar na cadeira de Moisés Onde há escribas e fariseus O nosso debate aqui É para encontrar o saudável E para encontrar um caminho Que seja um caminho De unidade para todos O saudável Que até agora não foi apontado Eu acho que o caminho Da gente Trazer o certo Não é ficar Expondo o que o outro está falando Ou dizendo que o outro está falando é errado Mas vamos lá Exatamente o que você está fazendo O senhor A nossa unidade cristã Tem que ser mantida com critério Não é de qualquer forma A nossa unidade A unidade da igreja verdadeira A igreja genuína Ela tem um marco Que é a santidade Que é a mudança de vida E há coisas que a gente não vê nesse meio Eu não estou dizendo que na Assembleia de Deus Não tem escândalos Mas o que eu estou dizendo Por exemplo Você está olhando os comentários aí Aí tem um monte de gente Nos comentários Dizendo o que Ah porque na Assembleia de Deus Tem um monte de escândalo Que Assembleia de Deus Porque a Assembleia de Deus Que é ligada A ministérios Quando acontece um escândalo O que foi que eu acabei de falar Eles tiram o pastor Só do meio Eu vivo no meio Há 36 anos Não é na palhaçada Não é Eu vou alisar a cabeça do pastor E ele pode ficar do jeito que está Não é assim Entendeu? Então assim Se eu não posso generalizar Dizer que todo mundo é ruim Você também não pode generalizar Dizer que... Vamos lá Calma aí Pastor Missionário Olha É Falei pastor Mas foi missionário Missionário Ato falho Nesse momento A Igreja Assembleia de Deus Em Curitiba Está passando por uma situação Difícil Porque o pastor O presidente Ele comprou um imóvel De 3 milhões Exatamente E eles não tiraram ele Ele continua lá É porque no estatuto da igreja Tem essa brecha Ele só pode sair Caso ele morra Se ele mesmo levantar Uma reunião ali Para levantar Mas a igreja É o povo Cada um tem um pastor Que merece Sim Igreja são as pessoas Mas quando a pessoa Conhece o evangelho De verdade É diferente Porque se ele olha Se ele conhece A palavra de verdade E ele vê Que ali está errado Tem algo de errado O que ele vai fazer Ele vai procurar Uma igreja mais perto Da bíblia dele Ele não vai procurar Uma igreja mais perto Da casa Ou que tem um profeta A gosto do freguês Uma outra coisa Que eu queria pontuar Pregar na mídia Um falso evangelho Isso aqui também Nunca foi saudável Não adianta Eu estar na mídia Só dizendo que Eu estou ensinando o povo Levando o povo A um salvador Que nem eu conheço Ou que eu conheço Então a gente tem que olhar De verdade O que está acontecendo aí É crescimento ou é inchaço? É crescimento saudável É crescimento Existe conversão Nessas igrejas Salvação Sim Mas quem é salvo lá Faz o que? Procura uma igreja saudável Se verdadeiramente tiver No coração O desejo de caminhar para o céu Ele não vai ficar ali Apenas pelo movimento em si Luiz Betão Eu acho que Ela está tentando Fazer oitava igreja aí Os vencedores estão Minha senhora Em Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadéu Filadéu Sabe qual é a diferença? Você pegar lá Éfeso Esmirna E Pérgamo Ele fala assim Quem tem ouvidos para ouvir ouça Aos vencedores Depois Ao que vencer Depois Ele inverte Ele diz Ao que vencer Quem tem ouvidos para ouvir ouça Então Você percebeu essa diferença? Já percebeu essa diferença Nas sete igrejas ou não? Há uma diferença ao final De cada uma delas Em relação aos vencedores E quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Certo Quando o Espírito fala Ao coração O Espírito está falando As igrejas E os vencedores Estão sendo produzidos Estão sendo Estão ouvindo E estatística Que tem que ser observada Matematicamente Não, tem que ser observada A luz da palavra A gente não está aqui Para expor matemática Ou direito Como foi no debate anterior A gente está aqui Para expor a palavra O que a Bíblia diz Acerca disso A matemática É da palavra É a expressão mais matemática Que existe na Bíblia Mas o que está sendo tratado Hoje aqui Não é matemática É a matemática É a matemática É a matemática de Deus É muito precisa A senhora vem com uma metralhadora Dizendo que é João Batista Cuidado com a cabeça Não estou dizendo Que sou João Batista Estou dizendo Que eu estou clamando No deserto Falando algo Que pouca gente hoje Tem coragem de falar Mas aí Não é coragem Minha senhora Calma aí Vamos falar Cada um fala uma vez Senão vai ficar ruim Não é coragem Conclui aí Betão Conclui Eu digo o seguinte Nós vamos ter vencedores Em todas as igrejas E nós vamos ter dificuldades Já está escrito Em Apocalipse 2 e 3 Todos os tipos Daqueles que o Espírito Está dizendo E daqueles que estão Se levantando Como vencedores Então não é um deboche Ninguém Que venha o Espírito E levanta vencedores Que possamos estar em Sião Que possamos acreditar Que o Senhor Está buscando a todos E dizer O que isso veio de positivo Sim Veio de positivo A quebra da tradição Veio de positivo Ocupar os espaços Na sociedade E buscar um testemunho Veio de positivo A inclusão social Quantas pessoas saiam Das drogas Das dificuldades Estão vivendo Uma condição diferente Por quê? Ouviram a palavra Pelos meios de comunicação Que o Senhor deu A Macalester Foi um grande precursor Dessa situação Entrou no meio de comunicação Trouxe a condição Quantas curas Que você já não ouviu Eu sou testemunho De várias curas Que o Macalester Profetizou e declarou As pessoas receberam E foram e estão vivendo Uma vida diferente Então não adianta Colocar rótulo Minha senhora Você vai ter Verdades e mentiras Em todos os lugares Deus busca os vencedores Leia Apocalipse 2 e 3 Se você ignorar O lado negativo Das igrejas E do pecado As igrejas Só vão crescer Então você tem que falar E focar no pecado Que evangelho é esse? Porque eu não estou entendendo Você está falando o tempo todo De que eu tenho que pegar O lado saudável Mas eu tenho que expor o errado também Porque o povo só vai saber Que está errado Se eles aprenderem A luz da palavra Uma coisa que não há Foco na pregação Na bíblia Na exposição bíblica Nas pregações dessas igrejas Uma outra coisa A ética escandalosa Lá tem todo tipo de escândalo E aqui era o que eu queria entrar Porque também tem a questão aqui A questão da igreja de Curitiba Por exemplo Já foi denunciada E todo o Brasil está sabendo Por quê? Porque ali tem um crivo Ali tem um acordo Ali tem uma convenção Que julga aquela causa E a convenção está de olho lá E os pastores estão se opondo E tem pastores Até hoje não adiantou nada Mas vai resolver Mas o senhor sabe Que vai ser resolvido Isso é Babilônia Babilônia está em todo lugar Não está no rótulo Deixa eu concluir Deixa eu concluir Certo Nessas igrejas neopentecostais O que tem de abuso O que tem de marido Agredindo mulher Nas igrejas neopentecostais Nas pentecostais tem Mas por quê? Por exemplo Para ser um pastor Pode ser qualquer Só porque homem pode ser pastor Não pode Tem que estudar Tem que ser preparado Tem que ser levantado Por Deus ter chamado Hoje qualquer um Que quer ser pastor Nesse meio Diz que é pastor Ainda sai consagrando Um monte de gente a pastor também Aí o que acontece Abuso Agressão Pastores homossexuais Ontem mesmo eu vi numa página Uma mulher descobriu Que o marido dela Pastor era gay E aí ele estava onde? No meio desse movimento Porque esse movimento Não prega mudança de vida Uma outra coisa Se denomina um pastor Sai ungindo gente É um monte de pastor Que já divorciou Não sei quantas mil vezes Está pastoreando nessas igrejas Mulheres sensuais Sim Lá do Nordeste tem um então Que é uma vergonha Para o meio cristão Para as mulheres de Deus De verdade Que anda por aí Pedindo pix E depois as profecias Não se cumprem E o povo vai lá E pede o pix Isso é uma palhaçada E onde é que acontece Essas situações É no meio reformado Não é no meio Das assembleias de Deus saudáveis Já que nós estamos falando De assembleia de Deus Não é no meio O pentecostal Uma outra coisa Foco na maldição hereditária Uma senhora chamada Neuze Tioca Ela tem um programa De libertação E eu tenho um amigo Que está nos acompanhando agora Ele não mora mais no Brasil Mas ele para entrar Nesse processo de libertação Ele era Acho que professor de jiu-jitsu E aí ela disse Que os problemas que ele tinha Era por causa do jiu-jitsu E ele tinha que abandonar O ganha-pão dele Se ele quisesse ser liberto Isso é uma palhaçada Onde é que a Bíblia Está ensinando isso Porque quando a Bíblia Fala de Deus castigar A maldade dos pais Nos filhos Até a terceira e quarta geração Ali é algo voltado Para a idolatria Ali não é algo voltado Para todo tipo de pecado Aí ficam pegando Trechos isolados da Bíblia Para colocar sobre o povo Um jugo Uma carga Que nem eles mesmos São capazes de carregar Bom Tradicionalmente Quem é contra as lutas É mais assembleia Do que as neopentecostais É o oposto que ela está dizendo Geralmente é contra lutas O crente poder fazer Karate Jiu-jitsu Não sei o que lá Mas esse caso Enfim aconteceu Foi o contrário Tá bom Betão Não estou dizendo que assim Os exemplos que ela está colocando São exemplos De pecados E de generalidades Que se encontram Em todos os lugares Então nós temos que enxergar Aquilo que é positivo E volto a dizer Você quer debater Vamos debater Éfes, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Sardes, Flandes, Sér Porque todos estão ali Todos estão ali E todos os vencedores Podem ser extraídos desse ambiente E que o senhor nos faça vencedores E não simplesmente pessoas Que vão atacar Eu falei das pedras Não tem pedra Tá só tirando pedra em nomes Não, eu tô trazendo fatos Pastor Se pra você Os meus fatos São pedras Então paciência O seu fato Ele está realmente Não é o meu fato O seu fato Ele não é a verdade Verdade e fato São coisas diferentes Verdade e fato É o que o senhor tá dizendo São coisas diferentes Porque o senhor tá no meio Conhece Eu conheço Você conhece News Itioca? Já confrontou ela Em relação a isso? Não, não confrontei mais Então não devia estar falando Sei de caso Virou fofoca E não é só dela também Não, virou fofoca não Em todos os lugares É a história E respeite as histórias E não pega Vai pegar um caso Da News Itioca Ou uma situação Do Roberto Macalester E está destruindo tudo Não é só a News Itioca Isso é completamente A Tânia Tereza Também tem um processo Tem um programa aí De libertação Você tá buscando Você tá buscando pessoas E colocando Essa aí eu não conheço A Tânia Tereza tem cursos aí De libertação De quebra de maldição Maldição hereditária Essas coisas Você tá pegando uma situação Que não O que é conveniente O que nós temos aqui pra debater Se é saudável ou não Então O que é saudável O que não é saudável Tá E o que é saudável Eu tô dizendo aqui O que é saudável A salvação das pessoas A quebra da tradição Não, mas isso aí tem em todo lugar A gente tá tratando Da questão do neopentecostalismo É que você tem que ver Exatamente O histórico O histórico veio daí O histórico é mais negativo Que positivo E uma outra coisa Acabei de receber um dado aqui O pastor de Curitiba Foi obrigado a vender o apartamento Então assim Pelos próximos dias Essa situação já tá sendo resolvida Mas escute uma coisa Você não vai defender A Babilônia é um sistema de divisão E onde tem Babilônia Existe realmente o que? O fim repentino A queda A divisão Tá escrito em Apocalipse 18 Então Babilônia vai existir Nós temos que buscar a unidade Eu tô tentando ver Se eu consigo ter unidade No seu espírito Pra defender os vencedores Nas igrejas Se for realmente só dizer Nada presta Então vamos deixar Em segunda instância Que é o trono branco Que é o juízo No momento que nós estamos aqui É pra jogar luz nos assuntos Abençoar as pessoas E não colocar condenação Eu critico veementemente Pastor César Eu tive aqui em vários debates O uso de nomes Como está sendo Dessa interlocutora Eu acho muito negativo Nós estamos no meio De comunicação com a musical Falando em nomes das pessoas E decretando as pessoas Dessa maneira Eu não estou decretando Eu estou trazendo fatos Não é musical né Cada um É como por si Daqui a pouco vai ter É um debate Mas você viu que a lei Tá vindo aí Que a pessoa que fala É uma opinião O veículo Ser responsável É Bastou Escute Eu estou trazendo fatos Eu estou trazendo fatos Então omita os nomes Por favor E não coloque isso Nos rótulos Pra encobrir Pra encobrir a situação Pra não trazer luz Porque se você quer trazer luz A gente tem que trazer O lado positivo A luz você vai trazer Pra pessoa que está afetada Eu estou falando Contra a sua técnica De ficar expondo As pessoas Dessa maneira desagradável E não trazer o debate A luz que é necessária Pra cancelar As situações finais Vamos lá Missionária Manda a sua vez Então pastor Eu sempre Eu penso que Quem está nesse meio Por exemplo Agora aí vai ter alguém Que esteja lhe defendendo E está contra mim Vai ter alguém Que vai estar me defendendo E contra você Então assim A gente tem que Olhar pra essa situação E trazer luz sim ao povo Uma outra coisa Que não deu tempo de falar Sobre a questão da teologia Da prosperidade Que é uma coisa muito Hermenêutica O alegórico O vocabulário Que é usado nesses lugares A negação do que é mal E tantas outras coisas Mas assim Eu penso que Se você está no meio Você precisa sim Vai ter muita gente Pra criticar o pastor César Vai ter muita gente Pra criticar um monte de gente O que a gente vai fazer? A gente vai ficar se vitimizando? Não Você tem que chegar ali E trazer a sua verdade Bom Infelizmente Nosso tempo é curto Então vamos de considerações finais Vai Considerações finais Debates Betão Obrigado mais uma vez Suas considerações finais Rapidinho Por conta do horário Bom Novamente Eu quero agradecer Estar aqui Você quer me seguir Em redes sociais BP Betão É o Instagram Hebraico Revelado Também é um canal de Youtube Pra você entender A revelação Palavra do Senhor E oportunidade Pode entrar Hebraico Revelado Amanhã nós vamos ter Uma reunião especial Homens de verdade Que vai ser ali na Raul Gasparino 37 Na minha casa aberta A todos Homens de verdade Vamos falar a verdade Os homens das parábolas de Jesus Vamos entender a palavra A palavra na sua íntegra A palavra na tua essência Eu creio 100% Na unidade da igreja E estou aqui pela unidade da igreja Estou aqui pra defender Que os vencedores vão existir Nas sete igrejas Que Apocalipse 2 e 3 Estão demandando E todo o resto Tem que ser resolvido No lugar de De fato É como uma delegacia Aconteceu ali Vai lá nesse local Sou veementemente contra A exposição desses nomes Contra essa situação Bebe Betão Hebraico Revelado Estamos lá em Vinhedo E você é convidado pra amanhã Nove e meia da manhã Tem lá Homens de verdade Missionária Ruth Benigno Bem-vinda sempre aqui Suas considerações nacionais Nesse tema Obrigada Então Paulo nunca negou O lado negativo das igrejas E quando necessário Ele expôs nome sim Porque as pessoas Só vão saber O lado saudável da coisa Se souberem o lado prejudicial Também Eu não lhe desrespeitei Em momento nenhum Estou com minha mente Meu coração tranquilo Eu quero pedir ao povo Que está em casa Que faça o crivo O crivo é o crivo da palavra Conhecereis a verdade E é ela que vai trazer Libertação Mudança de vida E as pessoas que tiveram Seus nomes citados Não falei pra prejudicar A pessoa A prática dela E está acontecendo agora Inclusive Uma situação judicial De um pastor Com uma pastora Que se sentiu ofendida Porque ele falou algo dela E ali no deba Ali na situação Já está bem claro Que o pastor ganhou Porque ele não expôs O caráter da pessoa Expôs a prática E isso aí É algo que todo mundo Pode sim falar Até porque Sem bravatas Sem o que? Bravatas Tá certo Então pastor Obrigada pela oportunidade É sempre um honra estar aqui Eu estou disponível sim Para falar a verdade A verdade dói pastor É por isso que o senhor Está saindo daqui Chateado comigo Eu não estou chateado com você Eu te amo em nome de Jesus Maravilha Estou chateado com alguém? Não Maravilhoso Maravilha Um sorriso aí Eu fico por aqui Lembrando a você Que se você quer participar Desse projeto De capacitação Na verdade A gente tem um curso Que a gente transformou Numa Numa imersão gigante De três semestres Esses três semestres São imersões A partir das Ao vivo Nas noites de segundas-feiras E nessa especialização Em apologética Você tem A sua formação Como apologista Então Vem com a gente E vem participar WhatsApp é 011 930 301234 930 301234 011 São Paulo 930 301234 Venha Participe Entre nessa turma Do defesa da fé Ah eu sou de outro lugar Do Brasil e do mundo Não tem problema É só me chamar pelo WhatsApp 9 Aqui é 011 São Paulo 930 301234 O valor é 180 reais A mensalidade É só 180 reais Então 9 30 301234 930 301234 Tá certo? A missionária Estava marcada Para pregar No domingo Vai ministrar domingo Na Genuína de Campinas É domingo ouro né? É dia 10 E na sábado Onde você vai? Na De Araras De Araras E você vai Como é que tá O programa Seis final de semana? Vou ter amanhã Em casa então Homens de Verdade Raul Gasparini Pode entrar aí No BP Betão E ver as situações E também Hebraico Revelado Temos aí todos os dias Temos todos os dias 19 horas Alice Cenaco de Oração Igreja de Vinhedo Na João Pescarini 442 Qual a sua rede social Que você quer divulgar? É Miss Com dois S Rute Benigno Miss Rute com TH Só com TH É Rute Benigno Miss Rute Benigno É isso aí Deus abençoe a todos Eu fico por aqui Às duas da tarde Tenho o Bom e Velho Crescendo na Fé Tudo isso e muito mais A gente faz dentro do reino Se foi da vontade dele Você ouviu Debates Na Musical FM Dentro de alguns minutos Este programa Estará disponível No seu aplicativo De podcast Basta digitar Debates Musical FM E ouvir a qualquer momento Quantas vezes quiser Disponível para Spotify Deezer E outros tocadores Da Apple e Android Musical FM